Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, é o seguinte, tem muita gente que fica me questionando como que traduz o game. Galera, é bem simples, tá? Vocês cliquem aqui, ó. Normalmente vai tá assim pra vocês, ó. Assim, ó. Beleza? Vai tá assim. Vocês vêm aqui, cliquem aqui do ladinho e selecionam essa segunda opção que tem os dois pontinhos aqui, ó. Pronto, já tá em inglês. Beleza? Tão simples dessa maneira, tá galera? Outra coisa, o pessoal me pergunta como que eu fiz pra jogar. Galera, na minha Play Store o game abriu normalmente. Eu não sei da de vocês. Eu não tentei instalar o jogo com VPN. Talvez seja o caso vocês tentassem, se for possível. Na versão em inglês, dá pra vocês ver que a quest fica tudo traduzida. Eu separei aqui GIF Codes novos pra vocês. Vai ser esses aqui, ó. Eu acho que não dá pra vocês ver por causa da captura de tela. Deixa eu ver se eu tirar aqui. É, mais ou menos, né? Aqui galera, ó. Esse aqui são os GIF Codes, mas eles vão tá na descrição junto com os outros GIF Codes. Normalmente no canal a gente sempre coloca. Quer ver? Aqui galera, ó. Achei. Aqui, ó. Normalmente é onde eu coloco os GIF Codes. Então vocês veem aqui, ó, no vídeo, né? Quando tiver uma publicação nova, só vocês colocarem aqui, ó. Pra ver descrição completa vai aparecer isso aqui. Esses três novos aqui que eu falei pra vocês vai tá aqui embaixo, ó, na sequência. Aqui tá o canal da galerinha que eu acompanho mais de pertinho. Então quem quiser ver eles lá, vai. Aqui tá o Facebook que eu vi que deu uma galera. Não é aqui... Esse aqui é o... Esse aqui é o deles mesmo? Deixa eu ver isso aqui. Opa. Ver mais. Será que esse aqui é o GIF Código que eu tenho ou é o novo? Ah, é o novo aqui galera, ó. Esse GIF Código aqui de 40, 400 diamantes e 3 gacha tipo tá aqui também, ó. Esse aqui é o Facebook deles, tá? É o do... Eu diria do game oficial aí. Tá aqui o link da Play Store e o link da Google... Da Google Store. Da Google... É, tá Google Store lá. Tem um outro aqui galera, que é esse aqui que eu também acompanho, ó. Esse aqui, pelo que eu entendi, é um feito por fãs. Ele tá em inglês, tem... Parece que tá bem mais enganjado. A galera discute lá, coloca GIF Código também. Eu vou ver se eu salvo esse segundo aqui pra vocês. Junto. Na descrição. Aí vai deixar os dois. Aí eu coloco um que é a versão normal e o outro... Uma versão... É... De fãs, sei lá. Versão oficial ou versão de fãs. Na hora lá, vocês escolhem quando vocês entrar. Beleza galera? Deixa eu... Não, eu não vou salvar isso aqui porque eu não vou fechar ainda, né? Tá galera, vamos então fazer um PVPzinho? E galera, ó. Vamos fazer um PV... Ah não, deixa eu tirar a câmera aqui. Pronto. Vamos fazer um PVPzinho? Porque eu tô com uns bichinhos upadinho agora, tá? Então vamos lá. A gente conseguiu usar o Dragonite, ele não tá mais atacando a gente. Infelizmente eu não consegui, foi trocar uma natureza nele pra pôr uma boa. Eu queria um Adamant ou uma Jonley, mas... Tá tenso de vinho, viu? Viu? Nossa, veio ao contrário do que eu tava. Pior ainda. Tá, a gente segue tentando. Uma hora a gente pega uma natureza boa pra ele. Galera, o que que eu tô usando de moveset? Wing Attack, porque é Stab. Ou Trade, que dá muito dano. Dragon Dance e Rush. Só isso. Eu precisaria da habilidade dele, tá? Que é essa aqui em Multiscale. Infelizmente eu ainda não tenho, mas eu consegui a habilidade do Raichu, que é Light Road. Então ele tá imune a ataque elétrico e ainda acumula ataque mágico. E eu consegui colocar Moxie no Gyrods. Só que infelizmente eu não tenho a Mega Evolução dele ainda. Apesar que a gente tá farmando. Então eu acho que daqui a uns tempos a gente pega. Mas a gente vai tirar PVP mesmo assim. Beleza? Vamos lá? Cadê? Batalha, batalha, batalha. Cadê? Aqui, ó. Liga. Não, nessa aqui não. Caracas, mano. Toda vez eu perco o nome do... É isso aqui. Agora. Acertei. Beleza. Ah, tá. Eu não mostrei pra vocês. Galera, eu tô farmando Dragon Knight, tá? Farmando Dragon Knight lá na... Lá na... Onde a gente pega o Dratine Shine. Porque lá eu posso pegar Dratine e também posso pegar Gyrods. O meu Dragon Knight tá sim até o presente momento. Aumento, tá? Eu já consegui deixar ele quase 50% pra ele pegar 5 estrelas. Já o meu Gyrods já tá 50% de 5 estrelas. Então ele tá quase pegando 6 estrelas. Eu acabei de gastar 4kk agora evoluindo Gyrods pra mim fazer ele. E também fiz um Dragon Knight pra evoluir o meu Dragon Knight. Tá? Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai conseguir deixar full. O Raichu eu dei uma paradinha, tá? A gente tá com 5 estrelas cravado. O Venossauro também eu dei uma paradinha. Eu não sei se o que eu tenho é o suficiente pra deixar ele 4 estrelas. Eu acho que não. Porque eu lembro que eu tinha uns bichinhos lá. Mas eu acho que não é tanta coisa assim. Então eu dei uma parada no Venossauro. Porque eu caço o Venossauro junto com o Raichu. E eu caço o Gyrods junto com... E eu caço o Dragon Knight junto com o Gyrods. Gyrods é bem mais fácil de pegar. Porque eu pego o Marge Cap e o Lu. O problema do Raichu e do Venossauro é que o Bulbasauro é muito raro de vir. E... Tamo lá. Tamo juntando. Vamos ver, né? Mas tamo de boa. Tá dando pra upar. Tamo um time legal. Vamos lá fazer uma batalhinha agora. Pra gente ficar de boa. Só pra gente não ficar com o vídeo muito curto. A gente não pegou nenhum... Ah, tem uma quest aqui. Que é desse evento que eu preciso ganhar. Se eu não me engano, né? É aí, ó. Vencer uma liga. Não consegui fazer muita coisa no evento, tá, galera? Aqui, ó. Consegui... Pegar 96 desses cavalinhos. Do Shadow Rider. Calorix. E... Desse trenzinho dele aqui, eu só peguei 4. É isso. Se eu desse a sorte aqui de vir ele todo de uma vez, seria perfeito. Mas o evento acaba amanhã. Então eu tô desconfiado que eu não vou conseguir. Tomara que esse evento volte. Eu tô torcendo pra que sim. Senão a gente vai ficar com 96 fragmentos de Shadow aqui. Nunca mais eu mexer. Simbora? Então bora. A gente vai dar uma estreadinha no Dragonite, se permitirem. E o Garud está aí. Mas agora com essa cobertura que a gente tem de Raichu de poder absorver ataque elétrico. Ó. Vai funcionar muito aqui agora, viu? Esse Magnezone ali, eu acho que ele vai full ataque elétrico. A gente já entra com Raichu. Já absorve. Já ganha o buff. Quer ver? Ó. Tá vendo? Já ganhei aqui o S-Ataque. E agora eu vou dar mais um buff ainda. Então agora eu vou ficar mais três. Essa cobertura elétrica que eu peguei aqui tá muito boa. Muito boa mesmo. Deu um Flash Cannon. Deu bem pouquinho dano. A gente já tá mais... Três. Agora a gente vai pra mais cinco. Nossa. Ele tentou... Tá. Então eu já entendi que ele vai usar Mirror Code. Será que eu mato em um ataque só? Mais seis? Vamos descobrir. Se ele tiver Sturge, não. É. Não mata. Nossa. O Magnezone é bom. Gostei, viu? Tá. Deixa eu pensar aqui, galera. O que eu posso fazer? Eu... Ah, tá. Pra quem... Só assim. Só pra tirar uma dúvida de vocês. Eu ataquei mesmo só pra mim ter uma noção ali de como ele funciona, tá galera? Normalmente eu só teria trocado e tava de boa. Mas como eu queria ver como que ele ia ficar... Eu peguei e deixei ele... Ele matar o bichinho. A ideia foi mais ou menos essa. A gente tem um Venossauro aqui e qualquer coisa. Então eu tô meio que tranquilo com relação a isso. Eu vou pôr o Scissor aqui. Eu acho que ele não mata o Scissor com um só. Só pra me garantir que ele vai perder HP suficiente. Perdeu 75. O Scissor ele não tem HP nenhum. Então eu já procuro descartar ele no início da partida. Já descarto ele logo no início da partida. Porque depois ele pode fazer com que a gente perca. Aí agora é a hora da gente tirar ele e começar a brincadeira. A da Lead Seed. Beleza. Vai entrar a outra aqui agora. Me curei. E aí entrou o Dragonite. Dá um Sleep. Acho que ele ainda tá perdendo HP. É, isso mesmo. Falei pra você que eu estava sob controle naquela situação. Tá, vamos voltar pro lugar do Scissor de Moxie que eu quero mostrar pra vocês. Beleza. Cara, só um aqui eu acho que já é o suficiente. Mas eu vou mais um. Que é pra garantir, né? Vai aqui. Como eu tenho Moxie, galera. Então cada bichinho deles que eu abater aqui. Já vai aumentar meu dano. Então tipo... Vai ser bem de boa isso aqui agora. Ó, mais três. Se entrar aquele Magnezone de novo, a gente já tem dano pra levar ele de boa. Aí foi o que ele fez. Ele tá bem na... Finalzinho da vidinha dele. Mais quatro. Parece que ele é level baixo também, né? Deox já entrou poisonado. O de Crunch. Ah, ele saiu. Beleza. Pegar a nossa recompensazinha aqui. Vamos ver se a gente ganha três. Só pra fechar a trinca. Vixe, meia nove. Aí aqui não vai dar não. Aqui o bagulho já vai ficar... Já vai ficar louco. Hum, cara. Eu não ter ataque contra o Greninja é... Câncer. Uai, ele trocou pro Cicino, mano. Beleza. Porque a gente tem Stab. Nossa, aqui bastante. Se flintar... Ah, ele deu charme. É, mas ainda se eu tenho a chance de flintar. Então eu ainda tô na vantagem. Vamos ver se flintou. Não, não flintou não. Já tá um pouco ruim, né? Mas vamos mais um. Nossa. Agora ele me flintou. Tá, deixa eu pensar aqui num negócio. Eu vou pôr o Scissor. E aí eu dou um X-Scissor. Tá. Dragonite, talvez. Eu acho que se eu der um Outrage direto, eu levo ele e outra coisa que vier. Vou fazer isso. Nossa. Hum, moça. Muito dano. Eu não queria usar o Venossauro agora. Beleza. O Raichu, eu acho que não é mais rápido do que ele, porque ele tá level 6 a 9. Mas tudo bem, né? Eita, já pena. Beleza. Ele já vai entrar poisonado. Eu acho que eu vou de Raichu. Se ele der terremoto, eu ganho um tempo com o Gairos. E aí eu posso dar um Dragondense e eu mato o bichinho lá. Nossa, ganhei dois turnos, então. Melhor ainda. Isso foi bom, tá, galera? Pode ser que a gente consiga ganhar aqui agora por causa disso. Um Ice aqui, eu acho que eu levo ele. Com um Ice. Beleza. Fiquei mais dois. Porque mesmo se ele entrar com o Cicino agora, eu consigo levar ele no ataque de água. Controível é tal. Hum. Eu queria flintar ele, mas eu tô com medo, que até agora eu não flintei ninguém. O Ice vai dar super efetivo, mas eu acho que não é o suficiente pra levar. Deixa eu tentar flintar, vamos ver. Olha só que a gente conseguiu tancar, rapaz. Que coisa boa. Mais um leva, né? Leva. Muito bom. Tá, mesmo se a gente levar um debuff aqui agora, eu vou ficar mais um de ataque. Dá pra levar o Cicino tranquilamente. E tá poison também, né? Então ele não tem muito o que fazer. Ele vai tirar um de ataque meu, vou ganhar mais um de ataque de volta. E vai ficar no 0x0. Nossa, ele nem tentou. Nem tentou. Tô com mais quatro. Entrou com o Gyarados dele. É, eu tô com mais quatro, né? Muita coisa. Só que ele... Ele resiste a tudo que eu tenho. Vou dar ataque de água pelo Ameney Stab. Arranquei bastante. Só que tá vendo a vantagem que ele tem? É isso aí, ó. Se eu flintasse ele, seria ótimo. O problema é que meu bichinho esqueceu de flintar hoje. O problema do não ter Mega é isso. Eu tô perdendo por enquanto pra uma galera que tem Mega só por eles terem mesmo. Não sai o flint. Nossa, o cara me confundiu. Cara, além dele errar o Huricane, ele ainda me confundiu. Vocês têm noção? Do quão doida é isso? Ah, flintou. Finalmente. É, se eu não errar o ataque em mim aqui agora... Ou eu tô confusa ainda? Acho que tô mais não, né? Nossa, ficou só... Nossa, flintei duas vezes. Coisa boa. Coisa boa. Agora ele vai. Tá vendo que eu tô perdendo por causa da T-Paz? Se eu tivesse... Nossa, eu tô mais cinco. Galera, o bagulho tá louco aqui agora. Vixi, o Graninja vai... Agora o Graninja vai ter problema. Nem se ele usar o Water Shuriken aqui agora vai resolver a vida dele. Só que eu só tenho três ataques de água. Vixi, um já arrancou o absurdo e ainda flintou. Eu não sei qual que é o outro bichinho que ele tem, só que eu só tenho dois ataques. Ah, vou dar mais um aqui e o outro seja o que Deus quiser. Mais seis e um de ataque, beleza. E quem é o último? Que eu não me lembro. Ah, é um Scissor. Beleza. Vai Waterfall mesmo. Deu um Double Hit. Nossa, dá dano, hein? Cara, o Scissor é... Scissor é absurdo. Acabou o meu ataque. Vamos de Crunch. E é isso, galera. O Gairdos virou. E ele nem tá mais seis, hein? Olha o time do cara. Vipzão, Scissino Shine, Greninja mais cinco Shine, Gairdos mais cinco Shine e Vetal Garchomp. Essa, essa a gente... Fiz meu nome agora, tá? Na verdade, o meu Gairdos fez o nome dele. Galera, eu comprei uma chave dessa aqui. Eu não sei pra que que serve, não. Alguém sabe pra que que serve isso aqui? Eu comprei uma, mas eu não sei pra que serve. Use Open T3. Olha aí, mais. Como assim? Como que faz? Ah... Ah... Nossa, eu jogo isso aqui todo dia e não pegava esses baú. Galera, vocês não tem noção? Caracas, mano. Vixe, parece que não tinha embaçado aqui agora, viu? Eu nunca vi esse bichinho na vida. Dark e... Inseto? Lockix. Terestal de tipo Dark. Nossa, olha o dano que ele deu. Caracas, galera. Olha isso aqui. No! Nossa, mano. Que bicho, cara. Que dano, velho. Meu Deus do céu. E ele é leve 59. Pirei. 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 Que bicho é esse, mano? Uma Bodur Free? Eu vou de Waterfall, que é isso, velho. Nossa, ela ficou viva. Mentira, mano. Que mentira do caramba, mano. Acorda, 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 acorda. Acorda, 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 acorda. Nossa, mano. Meu guarda, meu guarda dormiu dois turnos seguidos. Agora ele acordou. Só que eu acho que ela vem passa agora, né? Vamos descobrir agora. Ah, não. Aí já virou bagunça. Aí já virou bagunça. Deixa eu resolver isso aqui. Resolver isso aqui porque o cara tá de sacanagem comigo, pô. Tá de sacanagem comigo. Dá um Bullet Push aqui. Ó o desespero do cara. Que viu que fez merda. Porra, tava ganho, mano. Ai, ai. Greninja. Dá um X-Scissor aqui, bolado. Ter allies do tipo Dark. Nark Slash. Vai, vai brincando. Vai brincando pra você ver o que que acontece. Bullet Punch. Pixi, Maria. Beleza. Tinha que acordar o guards. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou é pôr um Poison. Eu não sei se ele tem Poison lá que não deu tempo de ver. Mas eu já vou pôr o meu aqui. Nossa. Caraca, ele me passou na Speed. Eu não contei que ele passava, não. Não contei que ele passava, galera. Juro pra vocês. Pra mim, eu ia passar ele. Porque eu tava a choice, entendeu? Olha só. Eu ainda fiquei vivo. Coisa boa. Tá, deixa eu ver se eu acordo o meu guards aqui, que eu vou precisar. Não, vamos dar um Sleep primeiro. Tem que acordar o meu guards. Bem que o Pikachu já faria alguma coisa aqui nessa partida. Mas o guards, ele dormindo, pode me causar problemas. Vai. Arrancou um pouquinho. Beleza. Ainda mais que eu tô me curando. Eu curo o meu HP mais do que ele... Ih, agora já era. Dá uma dancinha aqui. Vai, galera. Não sabia do baú, não. Imagina o tanto de coisa que eu já perdi. Só não abrindo esses baús. Vivendo e aprendendo, né? Eu vou ter que fazer um vídeo de dica atualizado. Porque acho que tem mais gente igual. Eu que também não sabe disso, não. Hum... Safadinho. Trocou uma Lugia. Olha só. Vai perder HP do mesmo jeito. Então, pra mim, tanto faz. Cara, eu acho que eu vou de Waterfall pra ver se flinta. Bota fé. Mano. Frivanciante. Tomei bastante. Nossa, agora ela já vai de base. Ela curou um pouquinho, né? Mas... Não foi suficiente, não. É. Até desistiu. Aqui, ó. Aí eu tenho chave. A chave não é pra isso? Ah, agora eu entendi, galera. Agora eu entendi. A chave é pra não esperta. Ah, então tá bom. Aprendemos muitas coisas hoje. Então, em qual? Platinum? Platinum. A gente já tá aqui, ó. O próximo já é o Rank Diamante. Depois é o Master. Que ganha isso aqui. Olha, é opcional. Mas tá ótimo. Eu acho que o vídeo já tá gigantesco. Eu não queria que fosse muito grande. Galera, o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha. Se inscreva no canal. Comenta aí embaixo se você achou. O vídeo vai ser só o próximo vídeo. E tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.